Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês, e hoje galera eu estou aqui, quando eu falo pra vocês que eu leio todos os comentários, todas as ideias que vocês me dão, é muito real. No vídeo da semana passada, uma menina deixou o seguinte comentário, Carol, por que você não faz 24 horas comendo comidas de Nutella? E vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem, eu sempre falo isso, eu realizo todos os desejos de vocês, ainda por cima, se for ficar 24 horas comendo a coisa que eu mais amo nessa vida, que é Nutella. Então basicamente eu já dei um spoiler do que será o vídeo de hoje, 24 horas comendo somente comidas de Nutella, com Nutella, feitas de Nutella. Ai meu Deus do céu, que delícia! Então meus amores, é o seguinte, eu vou sentar aqui com vocês, pegar meu celular, neste momento são 9 horas e 50 minutos, então já vou pedir meu café da manhã, vou mostrar até pra vocês como eu vou fazer, que né, como não estou saindo de casa, ainda estou em quarentena, cumprindo a quarentena lindamente, eu vou pedir tudo, e aí a gente vai acompanhando, vou mostrar pra vocês, tem muita coisa de Nutella, se eu parar pra pensar, donut, cookie, muffin, brownie, pizza, tapioca, nossa, tem muita coisa de verdade! Gente, esse vai ser um dia, vai ser linda a minha vida, chubirubirababa, chubirubirababa, chubirubarara! Ó galera, é o seguinte, coloquei aqui Nutella, só pra gente ver, ó, tem tortinha, tem cookie, bolo, hum, gente do céu! Eu tenho uma... Nossa senhora, gente, é muita coisa gostosa! Hum, que delícia que vai ser esse dia! Então é o seguinte, pra iniciar esse cafezinho da manhã, eu já comecei com uma das coisas que eu mais amo, que é um cookie de Nutella. Olha a quantidade de Nutella que tem nisso! Gente, o negócio é que as coisas feitas de Nutella, elas normalmente, elas têm muita Nutella. Eu vou, tipo, engordar 300 mil calorias hoje. Olha! Hum! Gente, que delícia! Não entendi, não entendi nada! Maravilhoso demais! Incrível! Socorro, eu preciso de água! Hoje eu vou beber água, hein? Meu Deus! Gente, peguei minha água! Eu vou confessar que assim, é muito, 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 muito doce! Olha isso, tem muita Nutella! Tipo cookie, praticamente não tem! Mas é muito bom! Eu tô até suja! Então, meus amores, chegou agora a hora do almoço. Acabei de soltar meu vídeo, inclusive... Não esqueçam que tá tendo vídeo todo domingo, segunda, terça, quarta e quinta ao meio-dia. Então não esqueça de colocar despertar ao meio-dia em ponto. Tem vídeo domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Fechou? E é o seguinte, de almoço eu fiquei pensando, preciso de algo com mais sustância, né? Porque, tipo assim, o cookie, ele super me alimentou! Eu fiquei super satisfeita, até porque é muito doce! Então dá aquela sensação de saciedade mesmo! Mas, eu fiquei pensando aqui que, né? Se eu ficar só em cookies e bolinhos, etc., não vai dar! Então, hum... Olha o que eu pedi de almoço! Uma tapioca de Nutella. Eu não pedi pra colocar banana, morango ou qualquer coisa do tipo, porque, né, estamos fazendo 24 horas somente de Nutella. Não é Nutella com banana, Nutella com tararã, Nutella com mimimi... Porque nesse canal não tem desculpa, não é mesmo? A gente completa os desafios e completa de verdade! Então, bora comer essa tapioquinha! O bom da tapioca é que ele tem a goma, que, né, dá bastante saciedade, enche bastante. E a goma, ela também tira um pouco do doce, tão doce, sabe? Então fica aquele doce, mas não é, meu Deus do céu, tipo o cookies. Hum, mas é bom! Então, meus amores, neste momento são 4 e 12. Vou confessar pra vocês que eu não tô com fome. A tapioca super me alimentou, fiquei super bem. Até tô um pouco chocada, porque eu achei que eu ia ficar com fome, mas não. E agora, quem me conhece aí, quem acompanha os vídeos do canal, já sabe coisas que eu amo. E eu pedi de lanchinho da tarde uma coisa que eu amo demais, que é donut de Nutella. Eu até dei uma esquentadinha nele, e ele chegou já meio geladinho. Hum, vamos abrir juntos aqui pra vocês verem. Ei, gente! Meu Deus, eu tô salivando só de olhar. Olha isso! Quanto recheio! Caraca, tô chocada! Chocadíssima estou! Olha quanta Nutella tem nesse donut. Tô chocada! Juro pra vocês que acho que eu nunca vi um donut com tanta Nutella assim. Ai, que delícia! Nossa, muito bom! Muito, 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 muito bom! Meu Deus, eu sou muito feliz por ter esse canal. Eu amo esse canal, mas é tudo na minha vida. Não só por isso, óbvio, por causa de vocês, mas também por isso. Meus amores, chegou a hora da janta. Agora são... Gente, não dá pra enxergar direito, mas são 9 horas e 15 minutos. E eu decidi pegar alguma coisa com mais substância novamente, né? Eu ia falar pra não ficar comendo só doce, mas tipo assim, 24 horas de Nutella não tem como fugir do doce. Mas, de jantinha, eu pedi um crepe de Nutella. Que eu acho que pelo menos, né? Tipo assim, uma farinha. Tudo tem farinha, né, Caroline? Mas enfim, vocês entenderam, acho que é a lógica, né? Tipo, uma coisa mais pesada. Um crepe é mais pesado que um donut. Deu pra entender? Foi mais ou menos essa a minha lógica. A outra com a faca na mão, querendo se justificar. Então vamos provar. Nossa! Deu uma garfada aqui já, saltou Nutella fora. Vou comer até com a mão. Muito bom. Gente, olha, tá caindo Nutella. Delícia, muito gostoso mesmo. Muito bom dia, meus amores. Queria dizer uma coisa pra vocês. Que ontem eu passei bem mal. Fiquei mal, gente. Real, oficial. Eu não sei se foi pela Nutella, se foi por ser muito doce. Se foi a minha glicose, que foi lá em cima e depois voltou. Mas fiquei estranha. Tipo assim, eu fui dormir pesada, sabe? Tipo assim. Bem pesada. Mas, hoje é um novo dia. Turirubirau. Turirubirau. E agora, que é ela que acorda animada, né? Nove e dezenove da manhã. Eu estou aqui pra completar o nosso desafio de vinte e quatro horas. Não é mesmo? Então, é o seguinte. Pra finalizar, eu pedi essa lindeza. Olha que lindinho, que linducho. Que maravilhoso. De Nutella, claro. Com um muffin gigantesco. Nossa, quase que eu comi papel. Olha, não tinha percebido que era o papel. Bom dia, vizinha. Tudo bom? Beleza. E você? Ela sempre tá aí. Então tá. Vamos ver se tem recheio. Será? Meio duro. Ah, tá só em cima a Nutella. Ah, pensei que já tá todo recheado. Que ela passou mal a noite inteira. Mas queria que tivesse recheio no negócio, né? Mas tudo bem. Ainda bem que não tem recheio. Porque tem muita Nutella em cima, ó. Muita mesmo. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas enfim, meus amores. Chegamos ao fim de mais um 24 horas. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Nutella. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Não esqueçam de deixar seu like e comentar quais os próximos vídeos. Quase 48 horas. Enfim, quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Beijo, amo muito vocês. Tchau!